Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais do lado de um nosso mundinho. Ih, gente, gente, pera, o que é aquilo ali? Temos uma foragida aqui, não é mesmo? Taran, 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 taran. Ó, ela não foi renomeada, então ela é a nossa ovelha especial. Gente, então a gente tem uma ovelha nova. Eu não quero. Vai pra cá. A gente tem uma ovelha nova, gente. Retardado. Eu vou pegar uma corda, calma. Mil milhão de anos depois. Vem cá. Vem. Vem, miga. Por aqui. Não, não tem problema. Vem, pode entrar, pode vir. Pronto, fica à vontade. Essa é sua nova casa. Vamos dar um nomezinho pra ela. Não, 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 não. Melhor, melhor. Ó, fica de A o nome dela por enquanto. O nome dela vai ser A por enquanto. Eu quero que todo mundo comente o nome pra ela. Não, não, não. Melhor, melhor, melhor. Ó, é o seguinte. Manda o canal pra um amigo. Pede pra ele vir se inscrever no canal. Dá like no vídeo e comentar que veio por você. Exemplo. Eu falo pro Delete vir pro meu canal. Deu Delete vir no meu canal e comenta. Vim pelo LGJ. Coloca o nome da ovelha de tocha, por exemplo. Entendeu? Então, manda o canal pra algum amigo. E fala pra ele comentar que veio por você e o nome da ovelha. Eu vou colocar o nome de alguma dessas pessoas, tá bom? Então, manda o canal pra algum amigo. Nossa, gostei dessa ideia. Eu também. Seja bem-vindo à família. Enfim, pro episódio de hoje, como vocês viram no título. Eu descobri um villager muito roubado. Eu vou tá fazendo ele aí no próximo vídeo. Então, não, nesse vídeo. Então, hoje a gente vai precisar de algumas coisas. Bom, eu vou tá usando o Shooker Box depois de um bom tempo. Vou tá levando um pack de madeira, que é o que eu posso precisar. E essas comidas. Pronto, só isso aqui, porque eu não quero levar no inventário. Eu tava com saudade de usar o Shooker Box. Não precisava mesmo dela. Esse villager que eu descobri, ele tem um esquema muito legal. Que ele faz a gente ter trocas sombadas. Bom, pra usar ele, eu preciso daquele item de flecheiro lá. Eu não sei se eu tenho. Mas, eu sei que por aqui na frente, tem uma vila de NPC. Então, vamos tá dando uma undada nessa vila aqui. E ver se a gente acha alguma coisa. Sem falar que aqui também tem esse bioma de flor. Eu quero ver se eu acho alguma flor bonita. Que eu quero fazer alguma coisa especial. Ó, tem como duplicar flor? É com Bonimil que duplica flor, gente? Se alguém souber, dá uma comentada aí. Porque eu realmente tô interessado nessas flores. Olha, aqui tem bastante flor bonita. Tem essa flor rosa aqui. É lilás, né? Tem as outras flores. Tem bastante putiflor aqui. E tem alguma assim específica que vai ser muito útil pra gente. Olha, tem uma ovelhinha cinza ali. Até que é raro ver ovelha cinza, não é? Ó, tem uma ovelha branca aqui. Tem umas ovelhinhas pretas aqui também. Aqui é um lugar bonito, né? A gente poderia fazer alguma coisa por aqui no futuro. O que vocês acham? Ó, tem porcos. Eu queria um cavalo. É, eu queria um cavalo. Ia ser legal. Vamos continuar voando aqui. Que de qualquer forma, se eu não me engano, por aqui tem uma vila de NPC. E ó, mais flores bonitas aqui. Ó, tem uma ovelhinha marrom também. Nossa, tem muita ovelha aqui, né? Aqui, 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 ó. Vila de NPC. Beleza. Nessa vila, eu... É, eu já vim aqui pelo jeito. Eu vou procurar o villager flecheiro. Porque ele tem uma troca muito especial. Ou pelo menos o item dos flecheiros. Ó, esse daqui é o que faz ferramentas. Não é ele que eu quero. Eu quero flecheiro. O meu problema é se vai ter ele. Porque eu não sei se nessa versão gera ele. Esse daqui é o quê? Esse daqui não é nada. Tá. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Tem que eu preencher o meu nome. No pior dos casos, a gente pode craftar o item também do flecheiro, né? Não é tão difícil. Nossa, mas essa vila aqui até que é bonita, né? Eu percebi que nessa versão nova do Minecraft, tá tendo vila pra todo lugar, né? Eu achei isso bem legal até. Nossa, casa bonita, né? É diferente. Vocês trocam alguma coisa? Não. Não. Tem mais casa aqui? Não. Eu sempre quis entender pra que serve esse negócio aqui. De verdade. Nunca entendi, mas tá. É, acabou as casas por aqui. Tá bom. Vamos pra outro lugar aqui, então, dessa vila. Ó, tem uma ovelhinha presa aqui. Que legal. Tipo, acho que ela é tipo o mascotinho do dono dessa casa. Deixa eu ver. Nossa, que diferente, né? Ah, entendi. Aqui é ovelha e aqui tem as lãs. Porque esse cara, o cara aqui trabalha com lã, com tear, né? Com as coisas de banner, mapa, pintura, essas coisas. Isso pode ser bem legal pra gente brincar no futuro, né? Vamos levar um? É, vou levar um só. Não vou levar os dois, não. Ah, não. Não, vai. Eu crafito quando eu quiser. Aqui tá bonito, aqui, né? Não vou me tirar, não. E esses villagers aqui? O que ele tá fazendo? Ele troca lã por esmeralda. Não, não é o que eu preciso. Pelo jeito, não vai ter o que a gente quer, tá? Já deu uma explorada boa aqui. Não achamos nada muito interessante. Então, é o seguinte. A gente vai pra casa e vai pegar um desses villagers e levar pra nossa vila. É, vai ser uma ideia boa. Oi, gatinho. Tudo bom? Vamos pra casa, então. Vai. Gente, deu algum problema aqui na nossa farm. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Eu acho que o que deu é que o Minecraft atualizou quando reiniciou o mapa e deu algum bug. Então, eu vou tentar resolver isso aqui colocando placa. Vamos ver se dá. Não, mas a água continua aqui, né? Pronto, eu dei uma arrumada aqui. Tava meio bugado as máquinas, mas agora já tá tudo ok. Não tá funcionando perfeitamente ali, né? Tá perdendo um pouquinho dos itens, mas melhor do que antes, que eu já não tava pegando nada, né? Enfim, continuando aqui já. Tá de noite, né? Melhor a gente dormir, né? Vamos dormir um pouco, então. Vai. Eu tava pensando aqui aonde a gente pode deixar o villager por enquanto. Como eu ainda não achei um lugar muito apropriado pra ele, talvez eu vá deixar ele aqui dentro. Eu não tenho certeza ainda. Eu vou ver, porque por enquanto eu não tô usando a minha casinha porque ela é muito apertada. Ah, então por agora não tá valendo a pena usar ela, né? Então quem sabe eu deixei ele aqui. Ou não, não sei. Talvez eu coloque ele aqui mesmo, lá. Não sei, ainda vou ver. Bom, mas pra começo vamos buscar ele, né? Que é o mais importante. Eu vou tentar buscar ele pegando laço e barco, que é o jeito mais fácil na minha opinião. Só que eu não sei se laço funciona em villager. Bom, mas água a gente tem, barco a gente vai fazer um agora. Pronto. E daí o resto a gente faz quando chegar aqui. Então vamos lá em busca do villager. Ai, pronto, chegamos. Oi, golem. Tá, eu tenho que pegar algum villager qualquer. Não importa muito a profissão dele. Só basta não ter trocado com ele ainda. Cadê? Você já troquei alguma vez? Não, pode ser você então. Funciona com você isso? Ah, não. Tá. Se eu trair ele pra cá vai ser um problema. Ah, esse daqui serve também, né? Vai pra cá. Isso, isso, continua. Foi, foi, foi. Ah, foi até que fácil. Ó, nós vim com ele aqui e tenho que torcer pra que o rio dê certinho até em casa. Vamos lá, villager. Dá tchau pro pessoal. Mas não fica triste não, amigo. Eu vou te levar pra um lugar legal, hein? Tá de mudança, galera. Olha, tendo pra cidade grande agora. Dá uma alterada nas trocas dele pra começar o nosso novo esquema de conseguir esmeraldas infinitas. Bom, geralmente todo youtuber a essa altura já teria mexido... Ó, outro barco aqui. A essa altura do campeonato já teria mexido com villager. Só que eu decidi por mim mesmo não mexer tão cedo. Porque todo mundo tava mexendo com villager. Então é um pouco sem graça, sabe? Então eu queria dar uma diferenciada no conteúdo. Então eu tô deixando pra agora que ninguém mais tá fazendo isso. Eu vou abrir um mini túnelzinho aqui. Eu não queria estragar aqui, mas eu acho que eu não vou ter muita escolha, né? É, eu realmente não vou ter muita escolha. Eu vou ter que fazer isso. Tá, então eu vou fazer por aqui. Porque daí eu consigo fazer o caminho de volta. Pronto. Aí depois que eu passar com ele eu consigo trazer ele de volta. Porque eu realmente não quero estragar aqui essas partes do mapa. Eu acho que elas são tão legais, não sei. Será que sobe isso daqui? Ah, sobe. Beleza. Tá, fica aí um pouco o villager. E agora eu tampo aqui. É bem de boinha, quer ver? Pronto, tá. Vem cá, villager. Opa, mais uma dessa já. Que rápido. Será que dá? Não, ele desce no nosso barco em vez de subir. Vamos ver se eu consigo empurrar o villager. Vai, villager. Vai, villager. Pra cá. Pra onde que ele vai, será? Se ele tentar ir voltar pra vila, meu Deus, né? Ele não vai lembrar onde a vila é. Não, amigo, pra lá. Isso, vai. Continua, continua. Tá indo bem, tá indo bem. Vai pra lá. Não, 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 não. Por aqui ainda tá indo bem. Se ele subir aqui eu consigo já levar ele, galera. Isso. Boa, foi, 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 foi. Bora. Não tá sendo tão difícil, não. Todo mundo sempre reclama de pegar villager, mas eu tô gostando. Tá sendo bem facinho até. Agora temos um problema dos grandes. Eu tenho que ver um jeito de levar esse villager lá pra longe. Na realidade, eu tenho um jeito sim. E pior que nem vai ser difícil esse jeito que eu pensei agora. Ó, se liga na genialidade do pai. Eu vou usar a cama pra atrair ele pelo caminho que eu quero que ele ande. Simples, né? Tá, agora é só esperar ficar de noite. Cadê o sol? Nossa, vai demorar. Ei, lasqueira, hein? Opa, opa, opa. Passou uns 4, 5 minutos aqui. Eu tô à toa aqui olhando o meu Instagram. Por falar nisso, mano, eu nunca falo nos vídeos, mas... Ô, me segue no Instagram. Eu sempre tô postando umas coisas aí. O editor vai tá botando na tela aí, mano. Eu vou fazer um stories aqui. Deu gravando esse vídeo aí. E daí vocês vão ver na tela aí. Ou não, não sei. Vou colocar a cama aqui. O villager vai começar a vir, ó. Fica vendo. Então eu vou quebrar. Vou pôr ela aqui. Ele vai começar a vir. E esse é o meu plano pra levar o villager lá pra casa. Vai demorar um pouco, né? Nossa, vai demorar um ano, hein? Vamos de timelapse aqui, né, galera? Porque senão vai demorar a vida toda. Vai, timelapse. Beleza, gente. Ó, dessa vez eu coloquei um desenho pros inscritos também. Espero que vocês tenham gostado, ó. Fiz um cachorrinho. Porque se eu olhar aqui nos membros, tem um gatinho também. Então acho que ficou legal, né? Hoje eu coloquei bastante inscrito, por sinal. Ó, eu coloquei o Sr. David, o Kuroko Games, o Caio Barbazar, o Felipe Oliveira, a Cristiane Santos, o Ninja TV, o Joseph Games, o Beta Games HD, o Hugo Gamer Pro, o Luiz Felipe, a Milena Gamer, o Darth, o Massinho 07. Eu gostei desse nome. E a Juliana Violeta. E também, se você quer aparecer aqui, manda o canal pra algum amigo e fala pra ele comentar que veio por você. Que eu vou estar colocando o nome de todo mundo que mandar o canal pra algum amigo no próximo vídeo, tá bom? Ah, e eu vou colocar também da primeira pessoa que comentar no vídeo. Então ativa a notificação e passa no canal 1 hora da tarde, todo dia que é o horário que sai o vídeo, beleza? Olha aqui o gatinho, miau. Agora aqui já nos membros, eu coloquei bastante gente também. Eu coloquei o Igor Neves, o Diogo, o Matheus GL, o Jamal Vlogs, opa, eu lembro desse maninho nos comentários, o Matheus Barbosa. O Kaique FF, o João, o Zike, que é membro ferro, valeu, maninho. O Sky, o Nicolas Bombs, o Lucas, o Daniel, o Monstro BR e o Gabriel. Ah, é isso aí. E também, se você não é membro e quer aparecer aqui, mano, vira membro aí. É só desconto, pô. É truque de bala, né? Vira aí. Ah, mas galera, agora bora continuar com o vídeo. Opa, gostei, gostei. Ó, tamo com o Villager aqui. Ele tá com a profissão errada, mas daqui a pouco a gente consegue tirar. Ele tá com o quê? Ele tá com o pescador? É só tirar esses barril aqui que eles perdem essa profissão. Tem várias coisas aqui que podem dar profissão pra ele, mas o que a gente precisa é o item do Fletcher. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não tenho aqui o craft desse item novo, então eu vou ter que dar uma pesquisadinha. Calma aí, gente. Dá um zoom na minha cara e quando eu voltar eu pesquisei. Ah, até que não é tão difícil não. Eu acho que a gente já tem todos os itens aqui. Deixa eu procurar aqui, ó. Pronto, já temos tudo. É só isso. Faz aqui, ó. Tá bom, tá feito. Pra isso, já foi mais da metade da farm. Tá muito fácil, não tá? Tá, hoje é um vídeo fácil, hein, galera. Não vou mentir, não. Ó, outra coisa que dá pra você fazer é trazer um zumbi pra transformar o villager e você curar ele. Deixa eu ver se eu tenho as coisas aqui pra curar. Eu tenho a maçã dourada, mas eu tenho que ter a poção de fraqueza, né? Tá, ó, eu tenho olho de aranha aqui, né? Eu vou fazer uma poçãozinha de fraqueza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Passou um tempinho aqui, eu dei uma olhadinha nas coisas e eu acho que talvez a gente tenha tudo o que precise. Hum, eu preciso vir aqui nos drops de mob, pegar um olho de aranha, já peguei. Eu preciso de um cogumelo de cada. Tem aqui cogumelos? Sinceramente, eu acho que eu nunca peguei cogumelo nesse mapa. É, eu acertei. Tá, a parte boa é que a gente tá no bioma que tem essas árvores cogumelo aqui. Vou pegar um cogumelinho aqui, pá. Vim vermelho também? Vem. Pegamos o cogumelo vermelho. Agora eu tenho que pegar outro cogumelo. Será que vai ter aqui pelo chão? Se a gente pegar esse outro cogumelo, vai ficar mais fácil essas coisas, né? Senão eu vou ter que dar um jeitinho de achar no Nether. Verdade, no Nether tem bastante daquele cogumelo. Agora eu perguntei pra pensar, nossa, que cagada. Tipo, sabe quando você tá falando uma coisa, tipo, mais pra falar e... Não sei, tô louco. Opa, aqui, 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 aqui. Nossa, eu ia ir pro Nether, mas já achei aqui, então tá bom. Tá, pra fazer o olho fermentado é assim, não é? Ah, é açúcar. Cogumelo marrom, tá. Então a gente tem tudo, beleza. Tá, vamos pra casa, que por sinal é bem perto. E pega um açúcar. Nossa, que fácil. Eu tô surpreso de tão fácil que vai ser, sério. Pega o açúcar aqui. Tá, agora a gente vem aqui... Aqui. Pega um frasco de água. E pelo que eu dei uma olhada aqui na internet, gente, a gente nem precisa colocar o Netherwart aqui. A gente vai colocar o frasco de água aqui e vai colocar assim. É, pelo jeito isso tá indo. Deixa eu colocar aqui no meio, acho que vai ficar mais legal. Pronto, virou uma poção de fraqueza. Eu tenho que colocar ela arremessável, né? Então deixa eu pegar uma gunpowder aqui, pelo menos isso eu sei que eu tenho. Deixa eu guardar essas outras coisas aqui nesse bão. Uma pólvora. Pop, pop, pop. Ó, a poção fica vermelha quando tá aqui, sendo que ela... Será que tem alguma textura que arruma isso? Seria legal, né? Não sei, enfim. Vamos deixar ela arremessável aqui. Pronto. Uma poção de fraqueza e agora a nossa massa dourada que eu deixei aqui no outro baú. Aqui, massa dourada. Agora, pra quem sabe já, a gente vai fazer o esquema do villager aqui, trocar de profissão, tá bom? Essa parte até que é fácil. Pra fazer isso, a gente vai vir aqui, vai pegar aqui e vai tirar tudo que tá dando profissão pra ele. No momento, o que tá dando profissão pra ele é esses itens aqui, galera. Então quebra aqui, quebra aqui. Tá sem profissão, amigo? Agora esse daqui tá dando profissão. Tá, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu colocar o item aqui do flecheiro. Vou colocar ele aqui escondido, ó. Sai daí, villager. Aí, foi. Pronto. Tá, então eu quebro aqui e agora espero ele virar flecheiro. Vira flecheiro. Vira flecheiro. Vira flecheiro. Tá, vou colocar aqui perto dele, vai. Villager. Villager aqui, ó. Vira. Aí, virou. Ó, ó, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, beleza. Aqui vai, serve. Pega, troca. Pronto. Como vocês viram, o nosso villager já tá muito tunado. Porque é o seguinte, o villager troca graveto por esmeralda. Agora, eu não sei se dá, mas eu vou tentar fazer aquele esquema que o villager vira zumbi e depois desvira. E assim ele deixa por uma esmeralda. Eu não sei se dá pra fazer isso com esse villager ou nessa versão, mas a gente vai tentar. De qualquer forma, a gente já tem um villager muito roubado aqui. Então, bem-vindo à família, mano. Você agora é um dos nossos. Eu vou ver se tem algum risco de renomear villager depois, com algum participante me ajudando e tal. Eu abri no inventário dele, eu clicando. Mas por enquanto vai ser assim. Agora é só esperar ficar de noite. Vamos fazer uma time lapsezinha aqui, então, do sol? Ah, já tá chegando aqui. Ah, e lembrando que vocês gostam de vídeo assim diferente, mano. Deixa seu like que é muito importante, hein. Bom, agora é só esperar ficar de noite, então. Vai. Agora, ó, tá no normal aqui. É só esperar nascer um zumbi, pelo menos. Tomara que não venha nenhum creeper. Deixa eu ficar bem equipado aqui já, né? A minha preocupação é creeper, então eu vou me equipar com tudo. Tomara que dê tudo certo. Eu não vou mentir, não. Eu tô pouco tenso, galera. Eu vim aqui dar uma olhada pra ver como tá as coisas. E eu lembrei que eu esqueci minha shulker box aqui, mas tá bom, né? Eu ia estar andando pelo mapa daqui um mês e ia chamar shulker box e não ia entender o que tá acontecendo. Agora, com toda a calma do mundo, a gente tem que atrair um zumbi pra dentro da nossa mini vilinha. Nossa, eu não vou mentir, não. Eu tô um pouco tenso com isso, galera. Tá, eu vou dar uma voadinha aqui e ver se algum zumbi vem pra cá e tal. Ó, tem um creeper aqui. Opa, ouviu um barulho. Tá. Beleza. Agora eu tenho que pensar bem no que fazer. Tá, já sei. Quebra aqui. Vem, zumbi. Pode vir, pode vir. Foi. Agora eu durmo. Boa, dormi. Tá, vamos quebrando tudo aqui enquanto isso. Deixa eu dar uma limpada aqui pra garantir que nenhum mob vai explodir em nossa casa, né, enquanto isso. Tá bom, vamos ver se já foi as coisas aqui. Que isso, louco. Tá indo ainda, tá indo ainda. E aí, salve. Como você tá, garalho? Suave, nada, velho. Pronto. Assim a gente pode ver ele com um pouco mais de calma, né. Aê, virou. Boa. Se tudo der certo agora, então ele vai tá com uma troca surreal de boa. Então, ó. Se você tá vendo até aqui, é porque você tá gostando do vídeo. Deixa o seu like. E vamos ver a troca do nosso mais novo villager. E? Ó, já melhorou, já melhorou. Já imaginava isso. Impossível ficar um graveto, né. Mas, ó, já tá bem melhor. Meu Deus do céu. Eu vou farmar muita esmeralda com ele. Bom, ele vai ficar livre aqui agora. E eu vou começar a povoar a nossa casa, galera. Eu vou liberar espaço nela e tudo mais. Então, vai ficar um bagulho bem legal. Então, vejo vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Falou e... Bom, vamos lá. Bom, vamos lá.